Durante o jantar, tu não estavas lá, mas o Avaluza, não é com aquela coisa sempre chata dele, que quer ouvir tudo, e a gente disse também, algumas coisas não vão ser tocadas hoje à noite. Foda-se, és um chato. Mas eu vou te satisfazer, pela metade. Para mim eu sei o que se trata. Estou um bocado assustado também. Agora eu vou te preparar. Amém. Amém. Satisfeito? Não está satisfeito? O que é que está acabando? O que é que está acabando? Muito obrigada. Pois, nós vamos assim mais... A namora. Nós vamos deixarmos as pessoas assistirem ao espectáculo à vontade. Temos que... Muito boa noite. ... Amém. 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 Amém.